Apenas apanhei na beira-mar, as festas são do mar Apenas apanhei na beira-mar, as festas são do mar Mela linda criatura bonita, feminina, menina, menina Respeito no seu rosto de bebe, feminina, menina, menina Apenas apanhei na beira-mar, as festas são do mar Apenas apanhei na beira-mar, as festas são do mar Pela sua camineira vermelha, vendo os raios desse sol E mais, remontando do seu corpo de seteia, vendo os raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar, as festas são do mar Apenas apanhei na beira-mar, as festas são do mar Vai! Apenas apanhei na beira-mar, as festas são do mar Apenas apanhei na beira-mar, as festas são do mar Vem na sua cabineira vermelha, vem nos raios desse sol E mais, vem no fogo do seu corpo, cedeia, vem nos raios desse sol Apenas amanhei na beira-mar, da desprestação lunar Apenas amanhei na beira-mar, da desprestação lunar Apenas amanhei na beira-mar, da desprestação lunar Tchau, tchau!